E aí Entrou aqui? Rafa, entrou um elefante aqui dentro Ele é de asa Pega e sinto medo de mariposa, então... Eu vou pegar Não, 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 Rafa Não, não, não É barco é... carangão Nossa, ela é muito grande É um... Rafa É um helicóptero Não abre a porta aí, velho Deixa ele sair Deixa ele sair É um elefante com asa Parece um helicóptero Um robocóptero entrou na cozinha Nossa, bicho Burke cega Olha lá, ele vai cair dentro da comida Quem fudiu de isso? Nossa, dentro da minha... meu fogão Vai, Rafinha Você quer um mosquito? Faz alguma coisa Só tem banana aqui nessa casa Minha mosquitinho preferido Velho, parece um... Globo Você nunca sabe E você nunca ouve A rosa A rosa A rosa A rosa A rosa A rosa Mae Cidade Gente A rosa E abertura Os ocorros E os maracos A rosa A rosa E a rosa 群